Depois da morte de Abimeleque, Tola e Jair lideraram e libertaram Israel. Os israelitas continuavam fazendo mal e adorando Baal e os deuses das nações pagãs. Os filisteus e os amonitas oprimem Israel tão severamente que os israelitas clamam a Deus, confessam que pecaram contra ele e começam a servi-lo novamente. Na leitura de hoje, amigo e amiga, observe que os israelitas vivem uma fidelidade, digamos, cíclica. Apegam-se a Deus durante um período. Depois, seduzidos pelo inimigo, caem para a apostasia. A seguir, machucados pelo sofrimento, voltam-se para Deus. O Senhor tem piedade deles e lhes envia um libertador. E o ciclo se repete. E assim foi com todos os juízes no período de pouco mais de 400 anos. Enquanto estes juízes governaram Israel, tudo correu bem. Mas depois, Israel voltou à idolatria. Eles adoravam muitos deuses, não apenas os antigos e diabólicos Baal e Astarote, a quem os cananeus adoravam. Mas, como se desejassem proclamar sua tolice a todos os seus vizinhos, eles também serviram aos deuses da Síria, Sidon, Moabe, Amon e os deuses dos filisteus. O capítulo termina com uma constatação que mostra o nível do povo. Falta um homem que se coloque diante da congregação e enfrente os inimigos. Que realidade triste! É muito triste quando não há alguém disposto a liderar o povo de Deus, da apostasia para a fidelidade. Que, pela graça de Deus, você e eu sejamos pessoas fiéis nas pequenas e grandes coisas. Que Deus abençoe você!